farofa de ovo com carne de porco desfiada, gente que maravilha, veja essa receita, vem comigo seja bem vindo ao nosso canal Viu Masterchef, pessoal hoje vou mostrar para você uma receita fácil, uma farofa de ovo com carne de porco desfiada no liquidificador, tá gente, estou colocando o óleo aqui na panela, mas você pode estar colocando o azeite ou a manteiga se você preferir, tá bom? é super fácil, rápido e prática essa farofa, tá? pessoal, olha que maravilha que fica essa receita, não tem ideia, fica comigo aqui e se inscrevam, tá bom? e ativa o sininho para não perder nada no nosso canal, vou fazer de três ovos inteiros, tá? vamos lá muito fácil essa receitinha e fica uma delícia, gente, fica maravilhoso e você pode substituir aí uma refeição, tá bom? coloquei o sal aí, legal, se você preferir colocar uma pimentinha, agora é a hora, tá bom? olha que maravilha, gente, eu não vou colocar pimenta não, tá? agora, pessoal, vamos mexer, né? vamos mexer é desse jeito mesmo, tá? vamos mexer por completo, vamos misturar pessoal, essa receitinha, receitinha bacana, simples, mas uma receita maravilhosa, gente gente, rápido, né? qualquer pessoa pode estar fazendo essa receitinha e vai se sentir satisfeito com o resultado da... dessa farofa, tá bom? que fica maravilhoso que maravilha, gente olha que delícia, gente fica muito bom essa receitinha pessoal, não se esquece, tá? de se inscrever no nosso canal tá bom? e ativar o sininho para você não perder nada do nosso canal, tá bom? pessoal, olha que maravilha eu vou colocar aqui agora, gente, a carne tá vendo? carne de porco desse hada que eu triturei no liquidificador, tá? se você quiser bater ou triturar no seu triturador, pode também, tá? olha pra você ver, gente que maravilha essa carne, gente, é aquela carne que a gente faz pra janta e guarda o restante então, eu triturei ela no liquidificador e coloquei aqui, ó olha que maravilha não superviçar nada vamos lá na receitinha olha que delícia, gente ficou perfeita, gente tá perfeita essa receita essa farofa hum, que delícia, gente que maravilha fácil de fazer pessoal, eu vou colocar aqui aqui, gente, a farinha de mandioca temperada nessa receitinha, tá? mas se você não tiver a temperada, pode colocar a comum mesmo, tá? você pode estar colocando a comum ou a de milho também, tá? ali pra você ver, gente essa aqui que eu tô colocando, olha essa é uma delícia, tá, gente pra fazer farofa né? fica uma delícia vou colocar aqui, pessoal em torno de meia xícara tá bom? em torno de meia xícara pra fazer essa farofa deliciosa tá bom? vai depender o tanto de ovo que você vai colocar, tá? eu quero ela mais úmida tá bom? então vou colocar aqui em torno de uma xícara uma xícara não meia xícara só, tá, gente? tô colocando meia xícara de farinha tá bom? farinha de mandioca temperada ok? que fica uma delícia muito bom essa receita espero que você goste dessa receita e deixa aquele joinha pra mim aí e se inscreva, gente se inscreva no nosso canal e ativa o sininho pra você não perder nada do nosso canal tá bom? olha que maravilha que receita bacana simples prático, né? receita prática e rápida olha você ver coloquei cebolinha aí picada se você preferir não colocar não precisa, tá, gente? eu coloquei cebolinha olha que maravilha um prato maravilhoso, né, gente? está pronta a minha receita? que maravilha finalizei com a cebolinha e é isso, pessoal deixa o seu gostei pra mim tá bom? e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, tá bom? olha que maravilha, gente maravilhosa fiquei satisfeita com a receita muito bom maravilhosa a receita até o próximo vídeo e aí e aí e aí